O importante é a pessoa ter consciência de que a doença está presente, ela está circulando entre nós, os vírus circulam entre a população e um dos cuidados, são vários os cuidados, várias são as dicas para evitar, porém, por exemplo, lavagem das mãos. Lavar as mãos não significa simplesmente passar uma água nas mãos, lavar as mãos significa botar sabão, sabonete, algo assim que vá fazer uma higienização perfeita das mãos. Quando você vai lavar as mãos, é interessante que lave a palma das mãos, é interessante que lave o dorso das mãos, é importante que o dorso seja bem lavado, bem esfregado várias vezes, é importante que entre os dedos também seja feita uma higienização perfeita. Nos ônibus, por exemplo, é importante, por exemplo, as pessoas estarem sempre lavando as mãos ou não tocando a boca, o ouvido, o olho, quando desce do ônibus, quando está dentro do ônibus, porque aquele ferro que tem lá, que a gente segura, ali muita gente bota a mão. Aquele corrimão, aquele suporte que tem sobre os bancos, também muita gente apoia ali, bota a mão ali. E essas pessoas a gente não sabe se está trazendo ou não o vírus. A doença vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Uma outra coisa que precisa ser evitado, ao máximo, é aglomeração. Ambientes fechados, ambientes com muita gente, ambientes que não tenha circulação de ar. Porque o vírus, ele é transmitido através do ar. Então é importante que as pessoas evitem esses locais. Uma outra dica importante, se a pessoa está gripada ou se tem, será, alergia, vai espirrar? Porque alergia provoca espirros, normalmente provoca espirro. Então, através do espirro, através do ar que sai da nossa boca, a gente coloca no ambiente vírus, bactérias. Isso aí tudo também tem que ser, se eu sei que eu tenho alergia ou que eu espirro com facilidade, eu tenho que ter lenço de papel. O lenço de pano, ele pode sim ser utilizado quando você não tem um lenço de papel à sua disposição. Mas o lenço de papel, ele é descartável. Então você espirrou, sabe, reteve, confina esse material e descarta num cesto de lixo. Bastante líquido, bastante água, não hesitar em tomar água. Não tenho sede, mas estou há duas, três horas sem tomar um copo d'água, vai lá e toma um copo d'água. A água não faz mal. Toma água, dois litros, minimamente dois litros ao dia, tem que tomar água. Procurar sim, ter alimentação saudável, né, uma alimentação saudável e rica em vitamina C. Então essas são dicas interessantes, importantes, que tem que ser levado em consideração a todo momento.